Quando a gente fala a palavra bioquímica, né, para as pessoas da área da saúde, chega a dar até um arrepio pela aquela experiência da graduação, que nem sempre foi das melhores. Mas aquilo que a gente propõe para o estudo da bioquímica na orto-molecular é muito prazeroso e é muito diferente daquelas rotas metabólicas que a gente estudava e era obrigada a decorar sem nem entender como aquilo faria sentido na saúde, na vida, no dia a dia, dentro do desenvolvimento de uma doença, por exemplo. Era isso que a gente precisava ter visto, fazer esse link daquelas questões de bioquímica e metabólicas a vida real aí das doenças, de como tudo acontece no organismo. Mas não é assim, né, gente? Infelizmente. Como eu sempre digo, orto-molecular é vida.